Alô senhor, simplesmente romântico Mais uma vez tô aqui pra implorar teu perdão Pelas mancadas que eu dei Todo dia é assim, solidão não tem fim Sinto que vou sufocar Será que não percebeu que é só você e eu? Porque eu nasci pra te amar Vivo até o fim, quero você pra mim Escuta o que eu vou te falar Foi com DJ Jan Ferrari Esse DJ tocou a nossa canção Foi com DJ Jan Ferrari Que eu tô aqui pra te pedir perdão Alô senhor, simplesmente romântico Mais uma vez tô aqui pra implorar teu perdão Pelas mancadas que eu dei Todo dia é assim, solidão não tem fim Sinto que vou sufocar Será que não percebeu que é só você e eu? Porque eu nasci pra te amar Vivo até o fim, quero você pra mim Escuta o que eu vou te falar Foi com DJ Jan Ferrari Esse DJ tocou a nossa canção Foi com DJ Jan Ferrari Eu tô aqui pra te pedir perdão Vai com DJ Jan Ferrari Esse DJ tocou a nossa canção Vai com DJ Jan Ferrari Eu tô aqui pra te pedir perdão